Oi, gente! Bom, eu fiz um vídeo sobre a minha coleção de livros da Sala de Otomar, que agora já tá completa. E então eu resolvi fazer também aqui a minha coleção incompleta da Cassandra Clare. Então eu vou mostrar pra vocês os livros que eu tenho da Cassandra Clare, que eu gosto muito dos livros da Cassandra Clare. Então se você é fã dela, já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Só lembrando que a maioria dos livros que eu mencionar aqui tem vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. E os que tiver vídeo, eu já vou falando que tem vídeo pra você ir lá e caçar, se você estiver interessado. Então vamos lá, vou começar com o Magistério. Eu tenho o livro 1, Magistério, que é L. Holly Black, que eu amo. E tenho o livro 2. Agora falta o 3 pra me ler. Eu falei, gente, é coleção incompleta. Falta o 3 e eu tô ansioso, eu tô querendo muito comprar esse livro, só que até agora não teve, né, gente? Eu tenho muito livro ali que eu comprei e eu não li e eu tô tentando, pelo menos, né, aliviar um pouco antes de comprar novos, terminar os que eu tenho pra ler. Então, a coleção, eu comprei o box, peças infernais, que vem com os livros. Ó, o box é muito bonitinho, olha. Ó, agora tirar daqui é uma tristeza. Eu não consigo, peraí. Pera! Deus amado! Anjo Mecânico, eu já li, tem vídeo aqui no canal, tá? Ó, a do Magistério, os dois livros que eu tenho, já tem vídeo aqui no canal, então vai lá ver. Aí vem o livro 2, que é o Príncipe Mecânico. E depois vem a Princesa Mecânica. As capas da Cassandra Clé é bem na mesma vibe, né, todas elas. Todas são bem parecidas. Vou arrumar esse box aqui, peraí. Pronto, box arrumado, né, aqui, um, dois, um, dois, três. Aí, ó, peças infernais. Muito bonitinho. Eu também tenho aqui vídeo e tenho o livro do... As Crônicas de Bain, que é do Magnus Bain, né, que aqui são algumas crônicasinhas dele, alguns contos, contozinhos deles, do passado dele. E é muito divertido ler isso, gente. A gente vê tudo que ele aprontou, é muito engraçado. Aí, em cada começo de crônica, tem um desenho aqui, um quadrinho, a respeito do que a gente vai ler. Ó, todos eles têm, ó. Todos eles, todo começo aqui tem um, ó, é cheio desses quadrinhos. Conta com... com quantos, gente? Eu esqueci, peraí. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito. São onze crônicas aqui dentro desse livro. Então, vale a pena, recomendo e tem vídeo no canal. Tá rindo, né? Agora a gente vai pra série de livros mais importantes da Cassandra Clare, que fez a gente conhecer a Cassandra Clare, que é o quê? Os Instrumentos Mortais. Dos Instrumentos Mortais, eu tenho o 1, que tem vídeo aqui no canal, e foi meu primeiro vídeo no canal, e é bem feinho esse vídeo, gente. Eu tô até pensando em refazer esse vídeo, porque tá triste a situação ali. Mas eu tenho esse aqui, que é o número um, né? Não tem brilhinho, porque eu fui pegar pra ler bem depois da época, né? O livro dois eu não tenho, eu li ele pelo celular, porque eu não achei ele normal, grandão. Eu só achei... nas lojas só tem ele, forma, como é que é? Pocket, sabe? Aqueles fininhos, sem orelha. E eu não quero deixar a coleção desregular, sabe? Até na internet, quando eu fui ver, só tem livro Pocket. Eu quero o normal, comum, pra eu poder colocar na minha coleção. Então a gente pula pro... o livro dois também tem vídeo aqui no canal. Então a gente pula pro livro três, né? Que é a Cidade de Vidro, que tem vídeo aqui no canal também, tá? E ó, é bem aquela vibe mesmo dos livros. Aí a gente vai pro livro quatro, que também tem vídeo aqui no canal. Tem, tem vídeo aqui no canal, né? Que é a Cidade dos Anjos Caídos, que... Se você quiser saber minha opinião sobre esse livro, vai lá dar uma olhada no vídeo. Tá vendo? Aí a gente... Aí a gente segue pro livro cinco, que é a Cidade das Almas Perdidas, né? A Cidade das Almas Perdidas, que eu ainda não comecei a ler, como eu falei. Gente, tem vários livros ali pra eu me ler, a fila tá grande. E eu tô querendo terminar o máximo de livros possíveis antes do final do ano, né? Gente, até em dezembro, vou tentar ler aí um bocadinho de livro até acabar o ano. Porque tá difícil. É muito livro. E eu não vou comprar mais nenhum livro até eu quitar esses, né? A gente... Eu não posso ficar comprando e deixando acumulando. Eu tenho que terminar esses livros. Então, esse aqui é o meu último. O sexto livro eu ainda não comprei. Quando eu terminar o quinto, eu vou e compro o sexto, né? Aí eu termino essa coleção dos Instrumentos Mortais. A Cassandra Clare lançou agora mais dois livros de uma outra coleção. Acho que vai ser uma trilogia. Uma outra trilogia. Que eu ainda nem peguei pra me ler, gente. Porque eu ainda tenho esses aqui, dessas aqui, pra me terminar. Que tem dois aqui que eu não li. E falta dois dessa daqui que eu não li. O resto tá tudo livre. Ah, e falta um do Magistério. Então, eu vou terminar de ler esses aqui primeiro, pra depois eu pensar em comprar as outras. Me diz aí no comentário se a sua coleção da Cassandra Clare tá completinha, tá? Tá todinha aí com você. Me faça essa inveja. Porque a minha tá incompleta. Vou completar ela. Quando eu completar essa coleção, eu volto pra fazer outro vídeo pra vocês, pra mostrar tudo. E é isso aí. Eu acho que eu gostei dessa ideia. Eu vou começar a fazer vídeos mostrando as minhas coleções de autores. Né? Não são muitas. Algumas estão incompletas. Tipo essa da Sarah J. Mais. Eu acabei de completar. Não sei se esse vídeo vai sair primeiro que o da Sarah. Mas, de todo jeito, vai ter um vídeo aí da Sarah, de toda a coleção dela. Mas, é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.